Música Week 6, estamos aqui então com as explicações da semana 6 do PET 3 de língua inglesa do primeiro ano do novo ensino médio. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, a gente vai para as explicações, ok? Vamos lá então. Então, lembrando aqui de vocês colocarem o e-mail institucional de vocês, tá? Com o final arroba educacau.mg.gov.br, né? Full name, né? O nome completo, tá bom? Por favor. Tema, ongoing events. Então, eventos em progresso, em desenvolvimento, tá? Hello there, né? Semana você revisará um de dois tempos verbais e irá se aprofundar no uso do present continuous. Study hard. Então, lá no PET de vocês, né? Tá errado essa frase aqui, ela tá esquisita, tá? Então, eu dei uma ajeitadinha nela aqui, tá? Um de dois tempos, tá? Breve apresentação, o present continuous será apresentado a seguir com caixa explicativa em contexto. Né, 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 né. Ele não tá apresentando aqui o present continuous. Ele tá apresentando aqui o simple present, tá? O simple present. Tá bom? Activities. Read the following cartoon. Hello, it's grandpa here. Então, tentem entender aqui, né? Então, o lobo mau tá aqui no computador, né, na internet, né? E aí, nós temos ali os três porquinhos ali, né, no computador, achando que é a vovozinha que tá mandando mensagem pra eles, né? Olá, é a vovozinha aqui, né? Então, eles estão ali, né? What message does the cartoon convey? Então, qual que é a mensagem que o cartoon transmite? Qual que é a mensagem que o cartoon transmite, né? Então, vocês vão colocar em inglês, tá? Pergunta em inglês, resposta em inglês. Então, coloque a resposta aqui em inglês. Qual que é a mensagem que o cartoon transmite, tá? Qual o conselho que você daria aos três porquinhos, né? Qual o conselho que você daria aos três porquinhos, né? Let us see in English, também em inglês, tá? Let us see in what ways does the cartoon criticize people who use the internet? Do you agree? De que maneiras, né? O cartoon critica as pessoas que usam a internet? Você concorda? Então, respondam também aqui em inglês, tá? Number two. Read the following sentences and answer the questions. It's getting better all the time. Está ficando melhor o tempo todo, né? Obama's tweet, né? O tweet do Obama. I am careful when I am browsing the web, né? Eu sou cuidadoso quando eu estou usando a web, né? Quando eu estou navegando na web. Number three. Only download files and applications from websites that you can trust. Use safe behavior, né? Use um comportamento seguro. Então, somente download de arquivos e aplicativos, né? De websites que você confia. Is social media changing the way we communicate, né? A mídia social está mudando a maneira que nós comunicamos? Do you have more friends in social network rather than in real life? Você tem mais amigos nas redes sociais do que na vida real? My GF constantly wants to go through my phone. Minha namorada constantemente quer olhar sempre através do meu telefone, né? Sempre quer mexer no meu telefone. Então, dessas frasezinhas aqui, gente. Dessas frasezinhas aqui, ó. Vamos direto aqui pra baixo, tá? Depois a gente volta ali. Which of them present an action in progress or a temporary action? Qual delas apresenta uma ação em progresso ou uma ação temporária? Né? Então, vocês vão falar aqui qual dessas aqui, ó. Mostra uma ação que está em progresso ou uma ação temporária. Lembrando, uma ação temporária, uma ação em progresso, né? É quando eu uso o present continuous, né? Que é o sujeito, o verb to be, am, is, or, mais o verb plus ing, mais o verb com ing. Tá bom? Quando eu vejo uma ação habitual, né? Rotineiro, permanente, aí eu vou usar o simple present. O que é o simple present? É isso que estamos vendo aqui embaixo, ó. Let's remember. To form the simple present, add s, e, s, or, i, s to the verb for he, she, and it. Então, pra poder fazer a forma afirmativa, né? Com he, she, it, eu tenho que acrescentar um s, um es, um es ao verbo. Tá? Na forma afirmativa com he, she, it. Tá? Quando eu tiver I, you, we, and they, o verbo continua na forma básica. Tá ok? To make the negative, we use doesn't for he, she, it, and don't for I, you, we, and they. Para fazer a negativa, nós usamos o auxiliar doesn't pro he, she, it. E o verbo continua na forma básica, tá? Normal, sem transformação. E quando tiver he, she, it, quando tiver I, you, we, they, eu vou usar don't pra negar, o verbo também continua na forma básica. To ask questions, use does when the subject is he, she, it, and do when the subject is I, you, we, they. Para fazer perguntas, nós usamos o auxiliar does lá no começo, né? Quando o sujeito é he, she, it, e do quando o sujeito é I, you, we, they. E o verbo continua na forma básica, tá? Então, aqui tá dando uma teoria do simple present, tá? Não do present continuous. Present continuous é o que eu falei pra vocês lá do ING. Então, ele quer, quais daqueles ali apresentam uma ação em progresso ou ação temporária? Qual desses aqui, ó? One, two, three, four, five, six. Vocês vão colocar os números lá. Tá bom? B, which one refers to a habitual action? Então, seria o simple present, né? Qual aqui, né, que vai usar uma ação habitual, uma ação do dia a dia, uma rotina, tá? Aquele que não vai ter o to be. Não vai ter o ING. Let us see. Which of them refer or inquire about a general true state? Qual deles se refere ou quer falar sobre um estado verdadeiro, né, de uma verdade geral, uma verdade universal, né? Qual deles quer falar sobre isso? Vocês vão colocar aqui os números. Number three. Answer the question. What's on the web? O que tem na web, né, na internet? Letter A. What is currently going on in your social networks? O que está correntemente acontecendo nas suas redes sociais? Nas redes sociais de vocês, tá? Na sua rede social. Então, vocês vão responder em inglês aqui. O que está acontecendo na sua rede social? B. What are people discussing on Facebook this week? O que as pessoas estão discutindo no Facebook esta semana? Qual que é o assunto? Vocês vão colocar aqui. Em inglês. In English. Letter C. What are people tweeting today? O que as pessoas estão tweetando hoje? Letter D. What videos are people sharing this week? Quais os vídeos que as pessoas estão compartilhando esta semana? Letter E. What games are you playing on your cell phone? Quais jogos você está jogando aí no seu celular? Letter F. What online resources are students using this week to learn English? Então, quais que são os recursos online que os alunos estão usando esta semana para aprender inglês? Coloquem aí. What kind of memes are you sharing? Que tipos de memes vocês estão compartilhando? Age. Who are you interacting the most with? Com quem você está interagindo mais? Com quem você está interagindo mais? Coloque aqui. A sua resposta também é em inglês. Number four. Look at the image below and answer the following questions. Então, observe a imagem abaixo e responda as perguntas seguintes. Before you think. Aí tem o T-H-I-N-K. T equals is it true? Age. Is it helpful? I. Is it inspiring? N. Is it necessary? K. Is it kind? Então, ele pegou aqui e fez uma brincadeirinha ali com o Think. Então, antes de você usar as redes sociais, pense. É verdade? É útil? É inspirador? É necessário? É legal? É gentil? É legal? Então, aí vem as perguntinhas. Gente, só que tem um pequeno problema, né? A pessoa que fez isso aqui esqueceu de tirar as respostas aqui, né? Só que aí pergunta a mesma coisa. Which social media are represented in the picture? Que mídias sociais estão representadas na figura? É bem fácil. São essas aqui, né? Mas aqui a resposta está pronta, né? Twitter, Facebook, LinkedIn. Pinterest, YouTube, WhatsApp e Facebook Messenger. Aí vem aqui. Which of those social media do you use most often? Quais daquelas mídias sociais você usa com mais frequência? Quais dessas aqui vocês usam com mais frequência? Vocês vão colocar lá. Based on the questions, give your recommendations to users of at least three different social media. See an example. Baseado nas perguntas, dê as suas recomendações aos usuários de pelo menos três diferentes mídias sociais. Veja um exemplo. Por exemplo, k equals is it kind? Don't post aggressive message. Então vocês vão pegar como exemplo lá o k. Vamos usar três, tá gente? O k, esse aqui é um exemplo. Is it kind? É legal? Então don't post aggressive messages, né? Não poste mensagens agressivas. Porque não é legal. Tá certo? Aí vocês vão pegar mais três aqui, dessas aqui, né? Do t, do a, do i, do n ou do k mesmo. E vão colocar, né? Por exemplo, is it true? Be careful with the fake news. Entendeu? E assim por diante. Né? É verdade? Então tome cuidado com as fake news, né? Tudo bem? Com as notícias falsas. Seria um exemplo. Então vocês vão pegar três. Pra saber mais, vocês podem clicar aqui nesses links, né? Despedidas. Chegamos ao final de mais um ciclo. Que você tenha todo o foco e estratégia pra tirar o melhor de si mesmo. Sempre. Hugs. Abraços. Não se esqueçam de clicar aqui pra enviar. Depois marcar a atividade como concluída. Né? E a gente se vê na semana que vem. Na semana, na semana das atividades. As atividades complementares, tá? Valem três pontos. Não esqueçam, gente. Tá bom? A gente vai, então, pra essa última semana, na semana que vem. Tá bom? Gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like, compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês. Ok? Bye! Bye!